Meus amigos, vamos para mais um vídeo. Hoje será um vídeozinho rápido também, não vou falar muito porque estou um pouco rouco. Vocês podem ver minha voz que não está boa. Bastante tosse também, calor insuportável, não está fácil. Tá bom? Então vai ser um vídeo rápido aí. Conta com o like de cada um, tá pessoal? Deixem o like, compartilhem. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E quem quiser ajudar aí embaixo tem o Valeu Demais para colaborar com o nosso canal. Muito obrigado a todos! Estou aqui com o Oriente 46, 943, todo encharcado, cheio de água. Olha só! E nesse vídeo a gente vai descobrir onde está entrando essa água. Beleza, pessoal? Isso aqui é extremamente prejudicial ao relógio, causando oxidações. Ainda mais se o relógio estiver com a lubrificação vencida, é bem pior, né? Vamos ver então se o problema é o vidro, se o problema é do lado aqui nas guarnições laterais, ou se é a guarnição do fundo. Ou pode ser também a pessoa mexer aqui na chave, acionar a coroa para acertar as olvas com o relógio molhado. Isso também causa infiltração de água. Aqui a gente já consegue ver um pouco de bolor, já embolorando aqui, ó. Alguns locais aqui também, o motor já está travado, porque já está criando zinabe por dentro por causa da água. Olha só aqui por baixo. Olha só! Olha só! Olha só! a água tomou conta mesmo o próximo passo é desmontar esse relógio e fazer uma limpeza geral nele e fazer uma limpeza geral nele dar uma lixadinha na cabeça desses parafusos para ver se a gente consegue deixar ele mais limpo e reaproveitá-los já melhorou bastante olha só a água danifica mesmo se deixar aqui a gente fica rodinha de escapa já está um pouquinho comprometida mas a gente ainda consegue fazer uma limpeza boa nela olha só 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 aí está roda de escapa limpinha novamente maravilha aqui nós já temos o relógio em funcionamento e aqui nós temos o relógio em funcionamento e aqui nós temos o relógio em funcionamento bastante ferrujo em funcionamento e aqui nós temos o relógio em funcionamento O que é isso? Ferrugem removido. Já aproveitei e coloquei uma guarnição nova. E aqui, finalizamos com o rotor. E aqui, finalizamos com o rotor. Então tá aí, gente. Relógio finalizado. Então o problema da água era aqui na coroa, que estava sem a guarnição. Ficou perfeito, hein? Pessoal, tá aí. Termino por aqui. Para todos que ficaram comigo até o final mais uma vez. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.